Fala galera massa, tranquilo com vocês, bora passar um pouco de raiva aqui em Cuphead Aquela velha jogatina de insistir, 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 até passar do boss A última vez que eu transmiti, demorei meia hora, 40 minutos no boss, mas é isso aí, essa é a rotina de Cuphead É, vou pegar esse save aqui Vamos com, isso aí é o Mugman, né? E é isso aí, vamos lá na fase do Pirationes Tem um tiro verde? Tenho Tá, poxa, tomei, nossa Nossa Tenho que trocar isso aqui Acho que nessa fase não é tão efetiva Ela é muito boa, esse poder aqui de sumir Só que eu prefiro as 4 vidas na maioria das fases O que que vem aí? Alula, nossa Se triscar, vai ficando tudo escuro Beleza, vou dar um power aqui Caraca, os doginhos Ai Vou voltar para o mapa Onde é isso? É isso aqui? É, prefiro vida extra por enquanto Bora lá, agora com vida extra Quatro vidas Prefiro assim Dashzinho normal Ai caramba Soltou ele, tem que ficar de olho na carinha do Brody ali Ah não Já perdi duas vidas tão rápido Peixes, dogs da putaria Aqui já é óbvio, praticamente Ainda bem que veio dois rosas Três Ai Toma Isso aqui é chato, hein Ainda bem que não caiu nenhum em mim Só fui falar É, vou ficar bem aqui No limite Que ele vai lá para a direita E até ele voltar para a esquerda Vai dar bom De novo a Lula Meu Deus Eu tinha esquecido que ele solta Essa bola de canhão aí Quando estava tudo sob controle Me surpreendeu Ai 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 É melhor ficar no radar e fazer ele cair logo Hum Acho que ficar distante dessas bolinhas de gude é bom Cai logo É bom que eu não preciso me preocupar tão cedo com isso Filho da mãe quase me matou Nossa O segredo de Cuphead é estar no lugar certo No segundo certo Fica tudo congestionado Lula Lula Ó Perícia Beleza Rosinha Vou fazer parry Vai mandar canhão agora Se arrombado Tubarão Meu Deus O tubarão Nossa Tinha que ter feito o barrilzinho cair logo Nossa Agora tem a bola de canhão Ó Tinha que ter feito o barrilzinho cair logo Moço do céu Vai ficar de olho na boca do navio Na carinha do cara de barril Solta a bola de canhão logo se arrombado Na carinha do cara de barril Solta a bola de canhão logo se arrombado Solta a bola de canhão Vai dar certo Ficou sacanagem Boa Boa Que merda Eu não consegui a segunda parry Deixa eu vir logo aqui enquanto ele está de bobeira Boa 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 É o negócio é o tiro verde mesmo A gente fica muito ocupado dizendo as coisas Acelerar logo o processo aqui Isso Chama esses doguinhos da desgrama Pode chamar Estou preparado Cai logo Cai logo Cai logo Nossa Do nada ele começa só Cuspir bala de canhão Se vier o tubarão Eu estou lascadíssimo Ainda bem Nossa Ficou muito escuro Quando vem a Lula Eu nem penso em desviar Nossa É Goiá pelou Isso Isso Estou Ai que vacilo Ai Lá vem Nossa Que filha de desgraça Caiu no momento errado Ae Caraca Nem Nem estava muito confiante Pensei que estava longe um pouquinho ainda O especial ali foi Preciso cirúrgico Boa Boa Nota B A menos Show de bola A Belia Realia Combate na coméia Só bora Lembro que essa daqui é difícil Nossa Tem um carteiro da desgrama Tem um carteiro da desgrama Tentar Tentar ficar sempre muito distante desse carteiro aqui Olha O negocinho estava junto a ele Camuflada Vem 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 Ah Isso aqui é chato Nossa Caí Não tinha plataforma nenhuma ali Não Aqui não Ela vai soltar A bola da desgrama Duas Aí é sacanagem Ainda bem que ela Dá para dar a ferry nela Ai Esse triângulo é o pior Ai Nasceu em cima de mim essa desgraça Nossa Mas beleza Fui até melhor do que eu pensei O que que esse cara é? Um delegado? O que que diabos é? O que que esse cara é? Um delegado? O que que diabos é? Pensei que era um carteiro Solta tua bombinha da desgraça Tô vendo a maldade Tô vendo a maldade né Vai morrer não? Ixi Ficou muito próximo agora hein Caracas mano Vai cair aonde? Vai cair aonde? Colou o triângulo A bola Ai que vacilo velho Nossa não da hipera Essa daqui já foi de base hein Perdi duas vidas no começo Ai Ela bota o triângulo em cima da gente velho Ai filha da mãe Olha a desgraçada Olha a desgraçada Ainda não cheguei na última parte dela Vai ter logo o azul nesse cara aqui Vai ter logo o azul nesse cara aqui Vamos lá pro outro lado agora Vamos lá pro outro lado agora Nossa ficou alto demais velho Éguas Sai fora delegado da desgrama Olha Tá faltando plataforma velho Nossa péssimo O que é isso? Não tô conseguindo nem me manter nas plataformas Morre logo, morre logo, morre logo, morre logo Sai! 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 Sai Ilha desgraçada... Nossa, o Triângulo me encurralou! Nossa! Ah, velho! Cadê as plataformas? Ai, não gosto de ficar desse lado direito. Cadê as drogas? Nossa, velho! Eu tento escapar muito, mas... Que merda! Que merda! Tá faltando plataforma! Aqui está uma verdadeira desgraçada! Aqui está! Beleza! Que merda! Tem que dar um dash brutal! Só tinha a plataforma lá do outro lado! Sai de perto, sai de perto, sai de perto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Cadê ela? Putz, o Triângulo é o pior, velho! Disparado! Olha! A desgramada! Olha! Vai nascer pertinho! Caralho! Isso! A bola da alegria! Olha! Olha lá de cima veio, velho! Nossa! Que desgraçada! Renascer em cima de mim, bicho! Bom dia para nós! Bom dia para nós! Bom dia para nós! Você está em cima! Puxa! 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 Vai lá! Oi! Uh, rapaz! Puxa! Vai fora, mano! Fica na toa aí! Nossa, bicho! Não! Me mata lá! Perder dano para o delegado é de lascar, velho! Nossa! Olha o filho da desgraça, velho! Olha as plataformas distante uma das outras que eu preciso! Olha o que eu preciso! Fica na toa aí! Ela tá ali! Quase tomei! Olha o triângulo! Olha o triângulo! Sabia! Olha! Estou com um tiro azul! Nada a ver! Nossa! Olha a desgraçada! Nossa! Nossa! Até em cima e até embaixo! Que isso, velho! Aleluia! Será que tem colisão? Qual é o bagulho aqui? Ai, filha da mãe! Ai, ai! Ai! Nossa, velho! Olha o alcance disso! Que isso, velho! Morre, 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 morre! Ai! Não tinha plataforma mais nenhuma! Eu odeio isso! Nossa! Quase dá! Olha lá! O negócio está mudando! O negócio é que eu perdi uma vida boba no começo! Ai, ai! Ai, ai! Fácil lascar, bicho! O que eu tenho de rança desse delegado não está escrito! Morre, 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 morre! Nossa! Olha onde tinha! Não! Muito em cima, velho! Ela já vai meter! Ela já vai meter! Nossa, velho! Desce! Nossa! Ah, droga! As plataformas tudo longe! Ai, 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 ai! Nossa! Que desgramada, velho! Não tinha plataforma mais! Olha o triângulo! Em cima demais! Vai, desgramada! Nossa! No pezinho, ó! Vai, vem lá no livro! Vai! Caraca, eu tinha só uma vida, né? Caraca, eu tinha só uma vida, né? Já sinto que dá para passar! O negócio é não vacilar no começo, bicho! Olha que desgraça! Nossa, eu botou bem no meio! Não. Entendi. Não. Exato. Não. O que diz que morre? Não, não. O que é a perda? O que é que tem um tudo que está acontecendo? Não, não não. O que é que é? Eu não encontrei... Não, não! O que é que é que a perda? Não, mas... Amor! Duas vidas só, vixi! Excelente! Some logo, bola da desbama! Olha o Triângulo! Nossa! Ai, bem na boca do Triângulo! Isso, vai lendo seu livrinho! Pior quando está no avião, ela não tem colisão, vixi! Vim aqui! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Estou chegando com uma vida na fase do sinal, se eu chegar com duas ou três, vai ser magnífico! Sem andertão de sombra! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaa... O que faz? Estão diminutando-se Aaaaaaaaaaaaaaa... É aaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaa... Vai descer aonde? Cadê ela? Oh, filha da mãe! Nossa, triângulo! Ai! Quase, cara. Faltou a plataforma pra mim. Ah! Oxe, gente! Tinha bala lá em cima! Aí, já veio no livrinho. Ficar bem aqui embaixo. Assaltar a Paradex. Nossa, olha isso, velho! Que maldade! Que maldade! Caralho, a Tiva Verde não tava nem atingindo ela. Vai morrer! Certeza que vai morrer! Não, agora eu tenho certeza, mas não. Ae, caramba! É que nem eu falei, cheguei com duas vidas, cheguei gigante. Cheguei com três, né, até. Não, foi com duas mesmo, porque eu perdi só uma ali no final. Dê menos. Menos uma. Agora vamos nos Roedores Inglórios. Tom e Jerry, que eu chamo. Nossa, isso aqui é dificinho, hein? Hum, difícil é uma palavra redundante. Tomate! Ou... 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 Ratoeira. Não, tomate explosivo. Nossa! Explode... E escorrega no chão. Nossa, a pele não funcionou! Não sei, agora... Caralho! Como é que eu... Tenho que aprender a baixar, velho? Importante! Bola lá! Nossa! Ainda não peguei o tempo dele. Explodiu, explodiu, explodiu. Explodiu e me matou. Tem que ficar ligado na serra. Se é de baixo ou é de cima que vem. É de baixo ou de cima. Combi o meio. Nossa, o fogo eu não descobriu bem. Qual é a do fogo. Caraca! Vem tudo junto! Ah, meu Deus! Isso aqui talvez seja efetivo nessa fase, hein? Ficar... Irvulnerável vai ser bom. Vem! 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 Agora eu não preciso me preocupar tanto. Aeee! Só que é a vida que eu perdi aí, né? Isso aqui é bom, hein? Oi! Ai, quase que fui nas tampinhas. Oxi! Aéguas! Desandei! Nossa! No momento certo, hein? Esse especial está me salvando. Morre logo! 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 Nossa! Foi até o final essa cola ali, hein? Beleza! Beleza! E aí Vai! Enfim! Um brawl está cumprindo! Que rato difícil da desgrama! Olha isso! Vai tomar naquele lugar, rato do caramba! Ai ai! Aqui tem que ser o verde! Eita, foi honesto! Nossa, vai ter mais tomate! Tirou de onde isso? Espera! Fala! Eita! Eita, guarda! Nossa, velho! Olha isso! Meu Deus, é uma dinâmica muito doida Ai, caraca, é uma troca constante de lugar e ele não morre Essa segunda, terceira fase, segunda não morre não Aqui eu tenho que estar com o verde, tenho que estar atingindo ele enquanto eu desvio Agora ele vai jogar a Sparadex Isso, já manda logo Boa Mentira, velho, que tu tá soltando tomate Caraca, que bicho apelão Já era pra estar na segunda forma dele Bicho desgraçado Olha isso Agora ele vai ser rápido, o pessoal tem um especial logo de cara Olha, ele vai soltar mais tomate, ele tá cada vez mais Mais demorado de matar, velho Nossa, velho, olha isso Não tô atingindo nem ele, não Meu Deus Aí, finalmente Pega no jeito Toma logo Que é teu Ai, aqui Nossa, o que que é isso Éguas Ai Ai, 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 ai Ah, mano Tá mais ou menos próximo, mas tô vendo o fim dele Gosta Gosta Foi honesto, foi honesto, um pouco desonesto. Boa. Nossa. Ai, filha da desgraça. Aqui. Tem que procurar onde está safe, velho. Ai, guafidão, mãe. Nossa. Olha onde eu fui parar. Ai, eu tinha conseguido chegar com 3, velho, no final lá. Ainda tomei, mano. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Venha da maldade. Você vai embora. Nossa. Isso, já vem na tampinha logo. Nossa! Não desceu, velho. Bagulho desgraçado. A tampinha não ajuda também ali. Só onde vira. Cara, olha onde tem espaço. Dois espaços embaixo. Às vezes só tem um. Muita sacanagem. Toma, 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 toma. Essa é a hora de atingir ele bastante. Solta logo teu tomate. Não, não, não. Nossa, velho. Aí é a apelação um em cima do outro. Isso, vai a tampinha de cima. Nossa, velho. Olha. Olha. Ai ai. Haja paciência. Eu tô me preocupando com isso. Eu tô me preocupando com isso. É só fazer isso. Esses tomates são muito difíceis pra ser iniciais. Olha isso. Nossa. Aí é guas, velho. Maldade pura. Ai. Devorei subir. Sai tampinha. Hora boa. Hora má. Hora ruim de tudo. Ai, filho da mãe. Vem. Nossa, velho. Passando mal os bocados aqui. Vou derrotar esse rato hoje. Vem. Bicho, o que é isso? Isso aí não foi justo. Isso, é melhor vir logo antes isso aí. Olha isso. Olha isso. Nossa. Já vem com a tampinha logo. Isso. Desforcei muito pra ser rápida. Tem uma tampinha que vai ficar em cima. Essa aqui vai ser da maldade e a égua, velho. Olha isso. Nossa, velho. Vai se lascar. Onde eu estou? Meu Deus. Nossa, velho. Vai morrer não? Nossa. Acho que eu não posso. Não sei. Alguém vai morrer. Égua vai estuda. Os malditos. Muito bem. Cadê o... Isso aí. Meu Deus, não sei. Um grande avião. golfe. Ahhhh... Eu até gosto quando o Tomate vem logo assim. Pssst! 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 Ele vai ficar do outro lado agora. Estou pouquíssimo acostumado. Tem que manter a calma enquanto as tampinhas. Boa! Vai vir tudo junto agora. Na maldade. Boa! Isso aí! Vem na patinha! Ah não, já veio pra ir nos ratos da putaria. Isso, vem com a patinha que é mais fácil. Boa! Ai, lá vem a pata. Show! O que é que ele vem aí? A pata, a pata! Nossa! Vai dar certo! O que é que tu vai fazer? Ai não! Mentira! Vai morrer não? Aê! Caraca! Que rato difícil, mano! Deu bom, hein? Deu bom! Rato e gato, né? Na real. E é com esse rato e com esse gato que eu encerro por aqui. Depois eu continuo mais nesse modo 3. Valeu pra quem acompanhou. Tão junto sempre. Valeu, falou! Tchau!